O casamento é uma instituição criada por Deus e Deus tem um propósito em tudo. A Bíblia diz que Deus não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou o casamento, estipulou algumas regras para o casamento. O casamento é um lugar para a felicidade também, para a alegria. Tem dificuldade? Todo lugar tem dificuldade. Mas o casamento é algo especial, é algo para se desfrutar com alegria, mesmo tendo momentos difíceis. Então o casamento é algo perfeito criado por Deus. A família é algo perfeito. O núcleo familiar consegue dar ao ser humano aquilo que ele precisa, com as suas devidas exceções, que nem toda família é igual. Mas nós temos ali um lugar onde nós nos sentimos protegidos, amados, e a família faz isso por nós. E diante desse assunto, família, será que o casamento é viável hoje? Sim, o casamento é viável, sempre foi e sempre será. Tudo que Deus fez é perfeito. O problema são as pessoas, nunca é Deus. O casamento é viável, sim. Muitas pessoas não entendem o casamento, ou acabam se separando prematuramente, por quê? O casamento é algo que também precisa de manutenção. É um lugar onde se deve dar e pedir perdão, onde a gente deve buscar a Deus também no casamento. No casamento, o marido também tem que andar em fidelidade, a sua esposa também. São coisas essenciais. Muitos dizem que se separam, e muitos até prematuramente, porque acabam se envolvendo com outras coisas, porque o casamento não lhes satisfaz mais. Simplesmente dizendo que o amor acabou. A Bíblia diz que o amor não acaba. Tanto isso é verdade, que aqueles que se separam voltam a se casar e amam aquela pessoa que se casou pela segunda vez. Mas se o amor acabou, como é que você ama agora a outra pessoa? O amor não acabou? Não, o amor não acaba. O problema é que as pessoas não sabem alimentar o amor. Deus é a fonte do amor. Deus tem que estar também no casamento. Quando nós nos casamos, Deus abençoa o casamento. Deus criou o casamento. Nada melhor do que o Criador para saber como o nosso casamento deve funcionar. Muitas pessoas têm se precipitado, até mesmo em casar-se. Casam errado, não porque o casamento é errado, mas não casam com uma pessoa, casam-se com um sentimento. Ah, porque eu gosto demais daquela pessoa, porque estou apaixonado, mas só que às vezes aquele sentimento passa. E aí? O que a gente vai fazer? O sentimento acabou. Eu não posso me casar com um sentimento. Ali, você tem que ter no seu esposo, na sua esposa, um amigo. Eu converso com a minha esposa como uma amiga de verdade. Eu converso com ela, compartilho meus sonhos. Compartilhamos mutuamente os nossos sonhos, os sonhos do casal. Então, ali eu tenho a minha confidente, eu tenho a minha amiga e tenho a minha esposa. Então, isso é muito importante. Outra coisa, sexo fora do casamento. Tudo que sai do propósito de Deus vem com desequilíbrio. O sexo não foi feito para antes do casamento. O sexo foi para o casamento. O sexo oficializa o casamento, por incrível que pareça. E muitas pessoas estão vivendo hoje, extraconjugalmente, fazendo sexo fora do casamento, pensando que isso não tem problema nenhum, porque é prazeroso, porque é bom. E, na verdade, entra num relacionamento, entra em outro, entra em outro, e nunca consegue se firmar. E, muitas das vezes, quando chega a casar, há tantos conflitos que aquilo que era prazeroso deixou de ser. Então, não gosto mais daquela pessoa, aquela pessoa me irrita, ela é cheia de defeitos, ele é muito chato, ele é ignorante, porque o casamento não foi alicerçado, na verdade, e sim em coisas que Deus não aprova fora do casamento. Então, queridos, entenda, casamento é bom, casamento é maravilhoso. viver em fidelidade, construir uma vida de felicidade. Entender que a felicidade, ela não é construída por momentos felizes, e sim por decisões que levam a vida inteira, escolhas que fazemos a vida inteira. Separação? Olha, a Bíblia diz que não. A não ser, Jesus diz que por causa da imoralidade sexual, por causa do adultério. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, que devemos perdoar. Então, o divórcio, ele não é alternativa, embora, no caso de adultério, seja. Porque, se a pessoa adulterou, ela também pode ser perdoada. O perdão faz parte da vida. Procure ajuda. Seu pastor ou alguém que te oriente, ele vai te ajudar. Então, o aconselhamento de casais hoje é algo muito comum e muito rico, e acaba melhorando muito a relação no matrimônio. A ajuda é essencial. Aquilo que a gente não sabe fazer, a gente procura aprender e fazer melhor. Então, fica aí a dica para vocês. Que Deus abençoe.